Oi, paixão! Não tenho você nos meus braços, mas vive no meu pensamento. Aguenta, coração! Quantas lembranças ficaram dos nossos momentos? São detalhes que nem mesmo tempo consegue apagar. Só Deus sabe como estou vivendo sem você aqui. Não consigo ficar sem você, é difícil pra mim. Amor, seu adeus transformou minha vida. Desde o dia da sua partida, o meu mundo pra mim se acabou. Amor, só me resta lembrar com saudade, bons momentos de felicidade, sonhos lindos que o vento levou. Quantas lembranças ficaram dos nossos momentos? São detalhes que nem mesmo tempo consegue apagar. Amor, só Deus sabe como estou vivendo sem você aqui. Não consigo ficar sem você, é difícil pra mim. Amor, seu adeus transformou minha vida. Amor, seu adeus transformou minha vida. Desde o dia da sua partida, o meu mundo pra mim se acabou. Amor Só me resta lembrar com saudade Dos momentos de felicidade Dos sonhos lindos que o peito levou Dos momentos de felicidade